Don 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 A novinha fica louca quando toca esse som Se prepara e não via, faz o negócio bom A novinha fica louca quando toca esse som Se prepara e não via, faz o negócio bom Eu sou a massa, a novinha fica louca quando toca esse som Do, 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 do Paraíba ri Que bom Tem que ser agarradinho Toca o mergulhozeiro Toca só no meu dia O salão tá lotado Quem tá dentro não sai Pode até balançar Mas o forró é quem não sai Tem que ser que dançar Tem que ser agarradinho Toca só no meu dia O salão tá lotado Quem tá dentro não sai Pode até balançar Mas o forró é quem não sai Pode até balançar Mas o forró é quem não sai Balançar, 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 balançar Quem tá dentro não sai, pode até balançar Mas o corró é que não cai, sem você que a nossa corró Tem que ser agarradinho, só pôdeiro com o roseiro Canta só no meu dia, o salão tá alocado Quem tá dentro não sai, pode até balançar Mas o corró é que não cai Balança, 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 bal Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou E eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou E eu não consigo dormir Vai, 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 volta vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Vai, 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 volta vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou E eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou E eu não consigo dormir Vai, 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 volta vem pra mim Preciso de você aqui, sem você aqui Vai, 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 volta vem pra mim Preciso de você aqui Obrigado.